São Paulo, é por cair, em colocadora, ele recorre, abriu na ponta, Ferreirinha, Ferreirinha dominou, limpou, tenta a fita, cronizou a cada outra fita, bateu, bateu no cara, GOOOOOOOL! A Luciana! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E do São Paulo! É com infelicidade! É de no cielo, camisa 10! Grande jogada do Ferreirinha, Ferreirinha entrou na área, pintou um, pintou dois, Grande jogada Grande jogada Ele rolou, vinha de trás Luciano, de perna à esquerda Bateu cruzado No canto, direito, baixo Da meta do goleiro baiano Mérito para o Ferreirinha Mérito para o Ferreirinha Também São Paulo, que estava no Sofoco, marca o Terenceiro E extra-mático Festa da torcida Tricolor por aqui Luciano, Luciano Luciano, marca a camisa 10 São Paulo, 3 Bahia, 1 Até lá, Marco Siripe Vai buscar